O que é o acessador do barco? O que é o acessador do barco? A bordo do barco? O que é o acessador do barco? Meus amigos de Arthur Nogueira, piloto de avião, tem controlador de voo, ok? Qual vai que eu vou ter em foro, o seu controlador, o seu corpo. É isso, olha no painel de led do passo livre. Vocês vão observar ele segurando a corda pra mão direita. Só que o que controla o corpo dele é o braço esquerdo Quando o doutor entra rodando